Curso de Espiritualidade Cristã O curso Espiritualidade Cristã é um curso em grupo que contempla 10 sessões com duração média de 45 a 60 minutos por cada. Os encontros serão, uma, vez por semana, significando que o curso terá um total de 10 semanas, um pouco mais de 2 meses. As sessões ou encontros acontecerão online via Angout ou outra ferramenta que possibilite a comunicação. No curso você aprenderá 1. Identificar os seus sonhos e traçar um projeto para realizá-los e esse PR. 2. Trabalhar os principais problemas que impedem a realização dos sonhos. 2. Medo. Prissão. Preocupação. Frustração. Falta de tempo. Perda de si mesmo. A culpa e o sentimento de culpa. 3. Relaborar e replanejar o seu projeto de vida. Bônus. Adquirindo o curso você receberá os seguintes bônus. 3. O Ibuoc Identidade Cristã no Século XXI Mais os bônus que o acompanham, a saber. Volume 2 do Ibuoc Identidade Cristã no Século XXI. Palestra com técnica simples e poderosa para fazer leitura e interpretação bíblica. Palestra refletir a própria liberdade e encontrar a sua liberdade transformadora. Quem já adquiriu o Ibuoc Identidade Cristã no Século XXI receberá um desconto de R$ 67,00. Clique no link na descrição do vídeo para baixar o Ibuoc grátis. O que você vai aprender com o Ibuoc? Como sentir Jesus por perto. Aprender metodologias interpretativas e argumentativas para a sua vida e a sua fé. Saber como ter a experiência profunda de amor e liberdade que Jesus proporciona. Aprender metodologias interpretativas e argumentativas para a sua vida e 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 a sua vida.